Olá, eu sou o Milton e hoje eu tô trazendo pra vocês, eu vou abaixar aqui meu microfone um pouco, ok? Hoje eu tô trazendo pra vocês uma tabela que vai falar pra vocês se você vai conseguir o Wise Aula ou não. Ela vai calcular tudo que você precisa, mas eu preciso te ensinar a usar ela. Então, antes de você chegar, meter o dedão no link e achar que você vai dar conta de fazer sozinho, você não vai. É, é, é isso aí, você não vai. Então, presta atenção, tá? Presta atenção no que eu vou falar pra vocês, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o canal pra vocês. Primeiramente, a gente tá com SEO de descoberta do vídeo e tal, tá bem ranqueado, mas a gente ainda não tá alcançando muita gente. Acho que é porque o jogo não tem tanta gente assim procurando. Então, se você joga esse joguinho, manda pros seus amigos que você vai me ajudar demais, tá? Você vai me ajudar muito a conseguir crescer o meu canal aqui. E além disso, eu tô aí na descrição, eu tô colocando uma coisinha automática que vai contar o nosso gol de inscritos, né? Nosso objetivo de inscritos e também os nossos últimos inscritos, os últimos que doarem pro canal e os últimos que mandarem superchat também, se eu não me engano. Então, vai tá na descrição, é um textinho lá, mas vai tá como se fosse uma tabelinha, uma barrinha, né? Vai tá mostrando pra vocês. E sempre que você se inscrever, se você for novo, você vai se inscrever e daqui a alguns minutos seu nome vai aparecer lá na descrição do vídeo mesmo, tá? Então, eu espero que isso incentive vocês a se inscrever no canal e acompanhar meus vídeos também. E é isso, vamos pro vídeo. Tá, tabelinha. Vamos pra tabelinha, galera. Vamos separar isso aqui por duas partes, né? A parte da esquerda, a parte da direita e o final. É isso aí. Vamos lá. A parte da esquerda, galera, você vai substituir nesses quadradinhos aqui, digamos assim, né? Você vai colocar, você vai lá no seu joguinho lá e vai ver quantas comidas de cada você tem. Ah, eu tenho 50 das douradas e do peixe eu tenho 10. Vamos supor que tá igual eu coloquei aqui, tá? Isso aqui é uma suposição, a gente altera depois. Vamos supor. Aqui, isso aqui são coisas que você pode ignorar, mas é só pra, caso você queira saber, pra passar alguém do level 60 pro 70, você precisa de 1.970 de XP. Do 70 pro 80, você precisa de 15.080, ok? Do level 70 pro 80, você precisa gastar 325 estaminas pra upar um herói. Isso é muita coisa. Então, vamos lá. Aqui no XP total, é pra passar 6 pessoas do level 70 pro 80. Você pode, inclusive, eu vou fazer esse cálculo aqui agora, é... Vamos supor que você tenha... Não tenha 6 no level 70, vamos supor que você tenha 1 no level 60, no exato momento. Tá aqui que o XP total que você precisa, né? O XP total que tá aqui já é só pra 6 no level 70. Aí, como eu vou contar que, além disso, eu vou precisar upar um personagem do level 60 pro 70, pra depois upar ele pro 80 de novo, eu vou adicionar aqui mais esse valor aqui que ele já deu pra mim. Eu me perdi aqui, você precisa também passar 1 do level 60 pro 70, igual tá aqui. Esse quadradinho aqui é o B11. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui tá falando 6 vezes B12, a gente vai adicionar 6 vezes B12, mais, mais, ô Deus, mais B11, ó, B11. Certo? Aqui o resultado vai ser 100.150, confia, tá? Confia que isso aqui eu fiz o teste. Se você tentar colocar o valor de XP direto aqui que você precisa, vai dar errado. É sério. Então, vamos lá. Você precisa de 6 do level 70 pro 80, mas um deles tá no level 60 e vai pro 70. O total de XP é esse aqui. O total de estamina que você vai gastar é 1.950, né? Que você vai precisar pra alcançar esse objetivo. O total de estamina que falta pra você alcançar, considerando o tanto de comida que você tem aqui, é 1.377. Isso aqui é tudo uma suposição. Eu tô ensinando vocês com base na suposição que eu fiz pra calcular. Agora, eu tenho aqui a estamina. Isso aqui é o quanto você ganha a cada 24 horas. Você deixa assim. Isso aqui do dormitório, você vai ganhar, você vai pegar todo dia, então deixa assim. O Hero Supply, 3 vezes no dia. Se você pegar, você pega 75. Se você não pegar o Hero Supply 3 vezes no dia, primeiramente que eu quero bater em você, né? Porque você deveria, a estamina nesse jogo é muito escassa. Mas caso você não consiga, diminua aqui 25 se você pegar só duas, ou então deixa só 25 se você pegar uma vez no dia, né? Enfim. E tem aqui o Friend Gift, você deixa 25 também, porque é 25, né? O valor que você pode pegar de amigos. Tem aqui o Weekly Card. Isso aqui não vai alterar na nossa conta final, tá? É só caso você tenha o Weekly Card. Isso aqui é o Refresh. Bom, vamos supor que o Refresh aqui tá vezes 10, né? Vamos deixar as fontinhas certinhas do jeito que o cara deixou ali pra gente. Ok. Vamos mostrar aqui pra vocês, galera. Os dias que você vai precisar farmando a cafeteria. No último nível, né? Pra conseguir isso aqui. Bom, tá mostrando que são 3. Vamos ver qual que é a conta disso aqui? É o F6, que é o total de estamina que falta, dividido por 500. 500, que é, se eu não me engano, é a soma disso aqui tudo. Não, não é isso não. Deixa eu ver. Ou seja, se você não der o Refil, você não vai conseguir. É isso. Se você não der o Refil, você não vai conseguir. Eu tentei fazer uma suposição aqui. Ah, não quero dar Refil, não. Você vai ter que fazer, você vai ter que dar o Refil, tá? Me desculpem. Pode ser que eu acabei enrolando um pouco o vídeo tentando fazer isso, mas você vai ter que dar o Refil. Então, você conta aqui com o seu Refil diário de 500 estaminas, né? Vamos deixar ali. E vamos diminuir, vamos subtrair isso aqui, ou dividir por 500, né? Porque você tem que conseguir 500 de estamina por dia. O cálculo é esse. Para você conseguir 3 dias farmando essa cafeteria aqui, você precisa 500 de estamina por dia. Você precisa fazer os 20 por dia, ok? Se não der, não vai ser em 3 dias. Vamos lá. Agora, vamos aqui. Os dias que você precisa parar essa amina para fazer isso aí, 3 dias, claro, dando Refil, né? Obviamente, dando Refil. Com o cartão ali, o cartão diário, né? Como faltam poucos dias, não vai fazer muita diferença. Então, vai ficar 3 dias mesmo. Com 10 Refreshes, né? Você pegando todos os Refreshes que você consegue, vai ser 500 também. E aqui é juntando o Weekly Card e o Refresh, que a gente junta 600, né? Aqui diminui para 1 dia, claro, dando todos os Refils diários. Enfim, e aqui temos os dias até o evento acabar. Aqui você pode colocar a data que está no seu Aizawa, tá? Para você saber até que dia vai dar. E aí, aqui vai influenciar nos cálculos finais. Por isso, eu disse para vocês não pularem o vídeo, porque se vocês pularem o vídeo, vocês não vão nem entender o que eu estou falando aqui, que é uma coisa muito importante, que eu tive que falar no final, porque tinha muito mais coisas importantes na frente disso para falar. Então, você põe aqui a datinha, tá? Do seu Aizawa, porque o evento de servidor para servidor muda o dia. Então, veja aqui. Beleza, só muda a data, tá? Não mudou o A14 ali, não. E é isso. Basicamente, você precisa dar o Refil todos os dias. Aqui, nesse caso aqui, você vai precisar dar o Refil todos os dias, caso você não tenha o... É, eu esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, galera. Essa tabelinha aqui é bem difícil de usar, de uma certa forma, mas quando você vai lendo aqui, vai clicando as coisinhas para ver, você vai vendo o que cada uma coisa faz. Então, repita mais ou menos o que eu disse aqui para vocês. Vocês podem alterar o tanto de comida que vocês têm. Por exemplo, vamos colocar que a gente tem 100 soba noodles. Olha os dias alterando ali, ó. A gente vai precisar... Vamos supor aqui que a gente tem 500 desse negocinho. A gente não vai precisar farmar mais nunca, viu? Os dados ali vão alterar conforme a comida que você tem, então as contas já vão ser feitas automaticamente aqui por essa tabela. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Caso vocês não tenham entendido, me perguntem, porque eu sei que é confuso. E caso vocês queiram, entrem no Discord comigo, que amanhã eu vou postar esse vídeo, hoje no caso, né? Eu vou postar esse vídeo e aí você pode entrar no meu Discord e me mandar mensagem, que eu até entro em casa com você para falar sobre isso, caso seja necessário. E é nóis! Se inscreva no canal, aquele beijo, deixa o likezão, porque essa calculadora vai ser bem útil para vocês. Até a próxima! Eu papai, amo vocês! Fui!